Oração para pedir a cura contra a depressão. Amado Senhor, às vezes sinto-me tão deprimido que não consigo nem rezar. Parece que os problemas são maiores do que eu e do que meu Senhor. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador e no poderoso nome de Jesus. Jesus, expulso de mim o maligno, espírito de depressão, de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, sentimento de culpa, agressividade, de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim e que tenha cultivado no meu coração. E os amarro e expulso em nome de Jesus e clamo a alegria, a esperança, frutos do Espírito Santo. Eu sei que a depressão tem infinitas causas emocionais, psicológicas, física e que a ciência tem tentado encontrar o remédio e a cura. Abençoe os médicos e os medicamentos que eu tomo. Mas eu sei também que nada é impossível para ti, Senhor, e que se quiseres, podes me curar. Dá-me força para esperar e não desanimar diante daquilo que não se tem explicação. Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Liberta-me das heranças hereditárias, pessoas que na minha família viveram o que eu vivo hoje. Desata-me, desata os nós que me prendem a situações afetivas e emocionais, que me deixam sem esperança e vontade de viver. Jesus, peço-te que voltes comigo até o momento em que esta depressão me atacou e me libertes das raízes deste mal. Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Enche-me com o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Peço-te que restaure em mim a alegria da minha salvação e o sentido de viver. Senhor Jesus, permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Pois diz a tua palavra. Do seu interior jorrarão rios de água viva. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo. Traze ao meu pensamento todas as coisas belas, pelas quais posso agradecerte. Senhor, ajuda-me a alcançar-te e a tocar-te, a manter meus olhos fixos em ti e não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por me guiares até a saída do vale. É em nome de Jesus que suplico. Maria, Mãe de Jesus, diante da cruz, ficaste de pé. Quero cantar contigo um canto novo, o canto dos remidos. A minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Amém. O meu espírito exulta em Deus, meu Deus, de 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 Deus, de